E você curte outras coisas sem ser quadrinhos e animes? Por exemplo, animes você tá começando a ver agora, né? Você viu o Naruto e tal, mas você curte, por exemplo, Star Wars? Gosto. Eu gosto, mano, cultura pop em geral, mano. Eu gosto de tudo, tá ligado? Um exemplo, tá aqui, ó. Dá pra pegar aí? Quem é isso? Câmera? Ah, tá. Rock e Balboa, mano. Isso aqui é minha inspiração de vida. Sabe todas as falas dele. Mano, eu sei. O primeiro filme eu sei tudo, velho. Então, eu gosto de tudo. É você e o Luiz, né? Que amam o Rock e Balboa. Eu amo mais. Briga, briga. Mas, mano, eu sou, tipo, fissurado. Rock e é meu filme preferido da vida. Tá ligado? É motivacional demais. A história é legal. Por mais que seja meio que repetitivo. Ah, ele vai e perde, ele ganha. Ele vai e perde, ele ganha. Mas o enredo por trás disso é um puta de um drama fantástico. Você fala, mano, é superação atrás de superação. O cara só se ferra na vida e tá lá com o sorriso no rosto. E não, vou continuar. Vou correr atrás das coisas, tá ligado? Isso é da hora. Então, me incentivou bastante. E é uma coisa que me marcou muito. Então, eu gosto muito de Rock e Balboa. Tem o meu segundo filme favorito da vida. Chama Conta Comigo. Em inglês é Stand By Me. Que é... Conhece? É dos anos 80, se eu não me engano, 85 ou 86. E é com o irmão do Joaquin Phoenix que fez o Coringa. É com o River Phoenix. E aí... Mano, esse filme é demais. Porque ele conta a história de uma amizade. Resumindo, assim, são quatro garotos que eles querem aventura. E eles descobrem que um moleque morreu e ninguém tá achando o corpo. E eles querem ir atrás pra encontrar esse moleque. Só que toda... O negócio não é eles encontram o moleque. O negócio é a trajetória deles juntos. E, mano, também é superação. Porque cada um tem uma família conturbada. Um perdeu o irmão. O outro, o pai é agressivo. O outro é o pai considerado louco. Então, é uma história muito bacana. E também é meu segundo filme favorito. Então, não só de super-heróis vive um nerd. Tem todas as coisas, tá ligado? Falando ainda de assuntos nerds, fora quadrinhos. Eu sei que você joga coisa online, Fortnite e tudo mais. Isso é de agora? Ou isso já vem desde sempre? O gosto por jogos? Então, veio desde sempre, mas teve uma grande pausa. Foi assim... Até meus 12 anos, eu acho. Um pouco menos dos meus 10. Eu era viciado em videogame. Videogame, videogame. Videogame, PS2. Tinha no computador um emulador de... Atari? Não era Atari. De Nintendo. Um emulador de Nintendo. Então, tinha vários jogos de Nintendo no meu PC. Isso, mano. Lá em 2001, 2002. Então, eu jogava no PC direto. Tinha um jogo da Família Adams, que eu adorava. Tinha o jogo do Rei Leão. Nossa, como eu jogava aquilo, velho. O jogo do Rei Leão. Era difícil esse jogo. Era difícil, eu amava. Aladdin. A fase do Leão. Aladdin, eu joguei muito. Pulando na cabeça da girafa lá. Nossa, era um inferno de passagem de negócio. Os macacos. É. Nossa, mas era muito legal. E aí, então, teve tudo isso. Aí, beleza. Jogava de Play 2 um monte. E, nessa época, eu não gostava de jogo de futebol. Eu odiava jogo de futebol. Eu gostava de ter que passar fase. Eu até falava assim, eu gosto de jogo de passar fase. E aí, tinha um jogo do Grinch, que eu gostava. Mano, tinha uma porrada de jogo muito legal. E era tudo baratinho, né? Que era o... Ah, na época? Tinha PS1, PS2. E era destravar. Então, era baratinho. E, pô, não tinha condição. Aí, teve uma época... Na verdade, quando eu ganhei de presente o PlayStation 2, era travado. Eu tinha dois jogos. Ah, ter o Play 2 travado é zoado, mano. Não, eu tinha dois jogos. Um quebrou no primeiro dia que eu fui usar. Era um jogo de corrida de quadriciclo. Quadriciclo. Tudo que era um jogo de Play 2. Ah, não vou lembrar. Na época, eu acho que era tipo 100 reais. Só que 100 reais, né? Na época, era muita grana, mano. Então, eu tinha só isso dois. Aí, um quebrou. O outro que eu tive era Mortal Kombat. Eu acho que é o Deadly Airlines. Eu joguei muito. Que, mano, era demais. Aquilo lá era fantástico. E eu acho que eu joguei uns dois, três anos, quase todos os dias, o mesmo jogo. Era esse jogo que eu tinha. Não tinha pra ficar comprando, tá ligado? Era caro. Era muito caro. Então, foi isso. Aí, eu ficava nesse jogo. Então, eu gostava muito de jogo de luta também. Mortal Kombat. E aí, eu gostava de... Aí, depois, eu ganhei um jogo do Need for Speed. O Hot Pursuit 2. Joguei um monte também, depois que eu ganhei ele. E aí, eu ficava nesses dois, alternando. Até que... Eu não lembro se eu ganhei outro destravado ou se eu destravei esse mesmo. Aí, foi a festa. Era 4 por 10. Ia lá na barraquinha, comprava e já era. Jogava um monte. Eu tava conversando em off hoje, agora há pouco, com o Eric, sobre isso. Falando de videogame, da época do Play 2 e tudo mais. A gente entende que, hoje, pirataria... Sim. Mas o Brasil ficou... O Play 2, no Brasil, ficou famoso por causa da pirataria. Isso é fato. Isso é uma coisa que... A Playstation é a Playstation hoje por causa da pirataria. No Brasil, pelo menos, sim. No Brasil... Então, na época, cara, eu acho que era muito raro alguém ter um Playstation travado. E eu aguentei uns dois anos ainda com o bagulho travadão. A Sony ganhava mais na venda dele do que nos jogos, né? Sim. Era isso mesmo. O marketing foi muito bom, né? Aí, continuando. Beleza. Até essa época, daí eu dei uma parada. Porque daí eu comecei... Não sei se... Acho que os quadrinhos devem ter influenciado. De querer treinar. Queria ser esportista. Queria... Pô, ter um corpo legal, não sei o quê. Isso com uns 12 anos, eu acho. Caralho, novinho. Novinho, mano. Mas também tem pessoas da minha família que treinam. Então, fui incentivado também por causa disso. Entendi. Mas, pô, queria... Então, eu deixei um pouco de lado os games e comecei a gostar mais de esporte. Jogar futebol, eu jogava... Teve uma época que eu fazia tudo. Todo dia da semana eu tinha alguma coisa pra fazer. Fiz judô, fiz futebol. Fiz até pintura em quadro, mano. Pintura em bola, em tela. Tem uns quadros, depois eu mostro qualquer dia. Sabe até hoje, sabe pintar? Não. Lógico que não. Lá era em aula, o professor ajudando e tal. Fiz aula disso, fiz capoeira. Capoeira eu fiz. Futebol de campo, futebol de salão, vôlei. Mas eu fiz tudo. Ficou em algum? Ou ficou fazendo tudo ao mesmo tempo? Fiquei mais no futebol. Entendi. Mas aí, depois, mais pra frente, eu fui pro vôlei. Mas hoje, tipo, você não gosta muito de jogar jogo de futebol, né? Tipo, FIFA, essas paradas assim. Agora eu gosto. Você gosta? Agora eu gosto. Assim, não sou bom, mas eu gosto de jogar. Não, não gosto de futebol. O Eric é apaixonado e tu também. Tu gosta? Não, não sou apaixonado. Só gosta. Se tiver só isso, eu jogo. Entendi. Eu nem isso eu jogo. Não consigo.